E aí galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android e no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como vocês encontrarem o e-mail do seu Moto G9 Play, beleza galera? Então vamos lá para o procedimento. Primeira coisa a se fazer é você vir aqui em configurações. Chegando em configurações, você vai descer até o final galera, desce até o final onde você vai vir nessa opção aqui ó, sobre o telefone. Você vai dar um clique, vai aparecer várias opções e o e-mail do seu dispositivo vai estar lá embaixo galera. Eu vou colocar o dedo aqui para vocês não verem totalmente, beleza? E tá aí galera, o e-mail de vocês fica aqui ó, certo? Esses dois, o e-mail 1 e 2, certo? Muito fácil vocês encontrarem, ok? Eu tô tampando aqui para vocês não verem totalmente, mas é isso galera. É aqui que fica o e-mail de vocês, na opção sobre o telefone, opa, certo? Então esse era o vídeo de hoje, como vocês encontraram o e-mail do Moto G9 Play. Espero ter ajudado, se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal para dar aquela força e valeu, fui!